Mais informações sobre a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer. Isso mesmo, mais um ex-presidente preso. Agora, Michel Temer. Fala, galera. A força-tarefa da Lava Jato prendeu em São Paulo o ex-presidente da República, Michel Temer, na manhã desta quinta-feira, 21 de março, em São Paulo. Ele foi preso em sua casa na região de Pinheiros. Seria levado para o aeroporto de Guarulhos, mas seguiu para o aeroporto de Congonhas. Deve ir para o Rio de Janeiro, onde deve cumprir prisão, ao lado do ex-ministro, quando ele era governo, e ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco. Isso mesmo, o Rio vai ter três ex-governadores presos. Tudo que Marcelo Crivella falou sobre o Rio de Janeiro, que era um esculhambação, infelizmente não mentiu. O Rio de Janeiro vai ter três ex-governadores na cadeia. Tudo indica que as investigações da Lava Jato ficam mais fortes. Se o STF queria, de uma forma ou de outra, enfraquecer, se muita gente acreditou que a Lava Jato estava mais fraca, pelo contrário, parece que sai mais forte, já que o MDB é um partido forte ainda em Brasília, e pode ser que Temer ou alguém desses seis, oito presos revele alguma coisa que pode atingir grandes nomes da política brasileira que continuam lá, aquelas ratazanas, abre aspas, lá em Brasília. Será que vamos ter novos presos, novas denúncias, se por um lado a gente fica envergonhado, por outro lado a gente acha legal, já que a justiça, em partes, está fazendo o seu dever. Então, ex-governador do Rio, Moreira Franco, preso, ex-presidente da República, Michel Temer, preso. Plata social. Tchau.